Oi, eu sou a Cecília da Prepara Todos e hoje eu quero conversar com você sobre sonhos e metas. Outro dia eu li uma frase que dizia o seguinte, somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. Isso me fez pensar que tudo aquilo que existe hoje, na realidade existiu antes em pensamento. Se hoje a gente usa lâmpada elétrica, é porque um dia um cara chamado Thomas Edison sonhou que ela poderia se tornar uma realidade. É o sonho que nos move e nos indica o caminho que devemos trilhar. Mas os sonhos só se realizam quando acreditamos que eles podem se tornar reais. Eu vejo muita gente desistindo porque acredita que seus sonhos são impossíveis. É o caso de pessoas que desejam ingressar em uma faculdade, uma universidade, sonham com uma determinada profissão, que almejam construir uma carreira, mas desistem por achar que é impossível. Na verdade, o que elas precisam é compreender os objetivos e metas necessários para que esses sonhos se realizem. Eu conheci uma moça que sonhava em ser bióloga, mas como ela não tinha terminado o ensino médio, ela pensava que nunca conseguiria ingressar em uma universidade. Eu falei para ela sobre estabelecer metas para alcançar esse sonho. A nossa plataforma de ensino, a Prepara Todos, tem uma categoria só de cursos preparatórios, para exames como o Enseja, que permite a obtenção dos certificados de conclusão dos ensinos fundamental e médio, e o Enem, principal forma de acesso às universidades do Brasil. Todos os nossos cursos são em formato EAD, uma modalidade de ensino que vem crescendo, ainda mais agora, e ganhando o apoio de profissionais que são referência na área de educação. Isso porque esse modelo educacional permite ao aluno uma maior flexibilidade na organização da sua rotina, já que as aulas não são presenciais, são online, e além disso, os alunos podem acessar os conteúdos quando e quantas vezes quiserem, montando a sua própria rotina de estudos. Aprenda sem sair de casa. Os sonhos não foram feitos para serem esquecidos, eles foram feitos para serem vividos. Venha conhecer a nossa plataforma de ensino e caminhe em direção aos seus sonhos.